E aí, terminei de gravar a guitarra, terminei de gravar a voz, tô até um pouco rouco aqui, mas, pô, queria falar que foi sensacional, foi diferente, foi um disco que a gente buscou mais sentimento mesmo pra gravar a guitarra, pra gravar a voz, sei lá, tá diferente, achei um lance diferente dessa vez, e pô, que bom, depois de uma caminhada aí fazendo músicas e um monte de de coisa na cabeça, sabendo se vai ficar legal, se vai ficar ruim, hoje, assim, ouvindo todas, tô feliz da vida e vocês vão ver, diz que vai ficar bem bonito. Valeu!